Música Semana do Fazendeiro 2017 O objetivo de qualquer torneio leiteiro, e esse não é diferente, é promover a tecnologia de leite na região, os produtores se posicionarem para ver como que eles estão em termos de desenvolvimento tecnológico, genética, produtividade. Então é uma maneira agradável de propagar também a tecnologia, propagar as boas práticas de produção de leite e a necessidade do produtor investir em manejo, genética e nutrição. Isso em conjunto leva às maiores produtividades do rebanho. Este ano, como ano passado, a gente vai ter as categorias de familiar e outras categorias, ou seja, produtores de Viçosa serão inscritos da região de Viçosa na categoria familiar e quando não se encaixar na categoria familiar, entre outras categorias. Além do torneio destinado somente aos produtores de Viçosa, também terão torneio aberto a produtores da região. Então a nossa previsão é que tenha em torno de 30 vacas concorrendo neste torneio leiteiro, sendo duas categorias. Aquela categoria de primípara, ou seja, que só tem a lactação referente ao primeiro parto, que é o caso agora, e as multíparas, que são aquelas que têm mais de um parto, vacas mais velhas. As ordeias acontecerão durante a quarta, quinta e sexta-feira, durante a Semana do Fazendeiro. A esgota será feita na terça-feira à noite, é quando faz todo, com a fiscalização, esgota toda a produção de leite, para começar a pesagem na quarta, quinta e sexta. Duas pesagens, sendo uma às seis da manhã e a outra começando às 17 horas de todo o rebanho. Durante as semanas, os animais ficarão expostos lá durante o dia e também terão um quadro onde serão colocadas as pesagens e acumuladas durante os dias. Aqueles que quiserem fazer uma aposta na vaca que vai ganhar o torneio, com qual peso, o mais próximo ou aquele que cravar corretamente vai ganhar prêmios. Semana do Fazendeiro 2017 0,917 0,917 0,918 0,917 0,117 0,822